Ancião da bela formação que dá cicatriz África é da superação plena da superação forte que reina para as nossas crianças para as nossas esperanças África mãe África terra gritaste por ti assim pondera África mãe África terra gritaste por ti assim pondera sua linhagem de crescimento sua bondade tempo ao tempo decide, ruge, reivindica sua pantalança alcança a brilho ao seu estilo África sempre África traça, traça, traça sempre África África mãe África terra gritaste por ti assim pondera África mãe África terra gritaste por ti assim pondera África 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 terra gritaste por ti assim pondera África mãe África terra gritaste por ti assim pondera Etiópia 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 A terra do reto e raiz, A terra de quem nasceu para ser feliz. África mãe, África terra, Gritaste por ti, assim pondera. África mãe, África terra, Gritaste por ti, assim pondera. ETIÓPIA, 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 EMA, 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 E África banha, África terra e caixa e portilha, raça e bondera